E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos começando a trazer o conteúdo de Hitman. Vocês estão falando, pô, mas eu tô ouvindo falar de Hitman, eu ouvi falar pouco, saiu faz tempo, sei o quê. A pegada é a seguinte, Hitman lançou e ele foi lançando por episódios, por capítulos, né? E como a gente não acompanhou isso, eu esperei sair a versão final. Eu sempre fui recebendo todos os capítulos, né? O pessoal iam me mandando. Mas eu sempre fui segurando, porque eu queria esperar sair a versão final pra que a gente pudesse realmente produzir um conteúdo mais posicionado, mais ponto a ponto. O jogo é muito complexo, além dos diversos subjetivos que você tem dentro de cada mapa, você tem objetivos tipo alvos e etc. E um modo de história. A gente vai focar principalmente na história, eu vou fazer... Eu vou jogar pra caralho, eu sou apaixonado por Hitman, eu sempre fui apaixonado por Hitman. Esse Hitman, eu não abri ele, eu não comecei, eu aguentei a vontade pra anunciarem a versão final e eu acabei de receber aqui final, com todos os conteúdos completos. E eu destaquei, tem coisa até que tá sob embargo, mas eu não vou nem chegar perto disso. Então vamos começar, se você quiser Hitman aqui no canal, deixa o seu joinha. A gente vai jogar o bagulho hardcore. Eu vou jogar no teclado e mouse, é a primeira vez que eu vou jogar um Hitman no teclado e mouse. A gente vai começar aqui com o começo, certo? Objetivos, eu não sei como é que vê os objetivos aqui. Tem os desafios também, por enquanto tá sem desafios. Tá, isso aqui é só o prólogo, é só pra gente realmente aquecer. É até bom, porque eu sinto o feedback de vocês. Beleza, então, começando há quantos anos atrás. Vou deixar pra vocês escutarem, tem a legenda, o pessoal vai lá reclamei, escondeu o arco. Vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Eu não faço ideia, eu não sei história, eu não sei jogar, eu não sei fazer nada. Olha só, vocês estão aí. Acontecei no Quariaco, 647, né? Enfim, vamos embora. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no menu, nas opções, no áudio eu quero. O volume principal eu posso abaixar ele pra uns 9, eu acho que fica bom pra vocês me ouvirem e ouvirem o jogo. Se tiver baixo, depois eu aumento, tá, queridos? Ficou baixo. Ficou baixo. Ficou baixo. Além disso, do que eu ouço, vocês têm alguns de suas próprias. Eu não sou como você, se você quiser perguntar. Eu estou no programa de entrega de entrega. Agentes e entrega trabalham em Unite. Você conhece a expressão. Você conhece o seu inimigo? Bem, essa parte é meu trabalho. Sabendo o seu inimigo é apenas uma parte da vitória. Eu sei. Você também precisa saber o seu próprio. Eu estou trabalhando nisso. Eu li a sua carta. Impressiva trabalho. Partemente um livro de texto, mas eu acho que o trabalho nunca é. Então, beleza. Então, a gente começa aqui numa base de treinamento. Não, tem mais historinha ainda rolando. Você está certeza disso? Eu estou. Não há segredos, senhora Burnwood. Não aqui. Eu escolho ele. Eu posso inquire por por quê? Uma espécie de espécie, antisocial, apathética e inresponsável. Sem dúvida que o boy show é prometido, mas... Talvez eu veja a possibilidade onde outros veem a limitação. Não é isso que um handler faz, senhor? Nós vamos ver. Qualquer pessoa pode matar a senhora Burnwood. Ele ainda não lembra nada? Se ele for, ele não está compartilhando. Nós vamos ver com essa história. O hospital na România. No meio, mantenha-lo sob uma assistência. Beleza, então. Chegamos aí na base. Estamos sendo treinados para nos treinamentos fortes agentes, né? Opa, já chegou a primeira missão. Ah, treinamento avançado. Então, beleza. Então, começa aqui o nosso treinamento, certo? É uma simulação. Deixa eu aumentar. Eu abaixei muito, né, gente? Vocês devem estar me xingando aí. Desculpem. Então, vambora. Aproxima isso da passarela. Beleza, aqui é o treinamento. Vamos ver como é que funciona. Eu realmente preciso aprender alguns comandos e pass. Sensibilidade do mouse eu joguei no mínimo aqui. Mesmo que eu jogo no ramp... Não, eu jogo um pouquinho para cima. Mesmo que eu jogo no BF. Acho que vai rolar. Você definitivamente não está chegando aqui. Por favor, move along. Tá. Não é permitido em batalha contra o ritual. Infiltro na área de carregamento atrás da seira que procure um disfarce. Ok. Leave when you're told to leave, ok? Vou jogar for real. Deixa eu ver. Você agacha. Como já era de se imaginar. X é o botão de ação. Ok. Botão esquisito para ação. Eu já cheguei agachadinho ali, ligeirinho. É esse aqui o primeiro cara que eu vou apacar. Atacar por trás, fazer pouco barulho. Ok. Isso é óbvio, né? Aqui. Tá, eu podia quebrar o pescoço dele, mas eu não vou matar o cara porque a gente está num treinamento, né, queridos? Arrasta o corpo até o banheiro para que ele não seja encontrado. Mas como que eu arrasto? Arrastar B. Ok. Então vamos embora. Aqui é o banheiro. Eita, esse jogo é muito bom, velho. Mas tá baixo ainda o jogo, né? Não gostei. Porra, que briga com o som, né, mano? Na moral, desculpa aí, galerinha. Desculpe aí, galerinha. Vamos embora. Agora tá bacana. Vamos lá. Just Fart, então. Só apertar o T, eu ponho a roupa que ele tá usando, beleza? Tá, eu poderia ir por ali, mas eu vou por aqui. Ih, caralho. Pessoas marcadas com ameaças vão te achar suspeito. Cuidado pra não ser visto. Ok. Então aquele cara ali com a bolinha branca é um perigo pra mim. Tenho que passar reto por ele enquanto ele trabalha. Ok. Segure Ctrl pra usar o seu instinto. Olha que da hora! Tá. Bom, o cara que poderia me reconhecer pelo uniforme é aquele ali. O nosso alvo está ali. Tá rolando uma festinha. Galera em altos flerts. Ele falou que ele vai tá lá em cima. A bebida dele, a bebida dele ali, ó. A bebida dele ali, ó. Tá em destaque a bebida dele, não tá? Tá. Beleza, eu preciso tentar matar ele. Adicionar veneno. Tá. Sigo alvo. Deixa eu ver se eu posso tentar aqui. Tá. Eu preciso de espaço de algum membro da tripulação. Ok. Então vambora. Deve ter algum membro da tripulação por aqui. Arremessar itens pesados na pessoa e na nocauteá-las. Se alguém encontrar elas, vão acordar elas. Ok. Então eu vou começar aqui. Peguei a chave inglesa. Mas não precisa disso não. Vamos fazer o seguinte. Desmaiei o bobão. Vamos trocar de roupa com ele, certo? Beleza. E a gente pode guardar o cara aqui no freezer. Boa. Eu posso adicionar veneno aqui na panela da cozinha, certo? Ah, eu não tenho veneno ainda. Ok. Qualquer item de venenamento será suficiente para completar a ação. Tipos de veneno incluem emético, que faz com que o alvo busque um banheiro ou uma lixira para vomitar. Sedativo, faz com que ele fique inconsciente. Letal, que irá matar. Ok. Vamos dropar essa arma aqui. Eu vou levar ela comigo. Vamos levar ela comigo, brincadeira. Tem outra arma aqui. Se eu pegar ela, eu guardo essa? Eu guardo aquela ali, né? Coletinha do mouse. Não funciona. Beleza. Vamos embora. Eu estou com o martelinho porque eu sou membro da tripulação. Conversar com o cara. Tá, foda-se. Não precisa de nada. Beleza. Então vamos embora. Ritter está ali, né? Ali é a bebida dele. O foda é que eu não tenho o veneno. Como que eu ia descolar esse veneno? Não sei. Ritter conhece a tripulação. Para não ser descoberto, trabalhe no bar. Vamos lá. Tenda no bar. Ok. Despistar. Ok. A gente tem essa função despistar também. Enquanto a gente pode manter aqui a observação. Isso é muito legal. Vamos embora. Vai com treinamento, né? A gente tem algumas marcações no radar. Nosso alvo, escadas, elevador. Não, não, não. Mantém, mantém. Tá, só aperta. Ó o carinha aqui, ó. Ó esse cara aqui. Cara de rico, hein? Gostei da roupa dele. Eu queria roubar a roupa dele. Só ficar uma roupa legal. Vambora. Mr. Norfolk. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. No thank you. Not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Vamos ver, então ele foi embora. Eu tava aqui mega metendo fakes que eu tava trabalhando. Vamos lá, então. Tem um segurança sempre atrás dele, né? Aquilo ali eu já consegui enxergar já. Aquele segurança é o carecão que tá ali, ó. Ele tá sempre atrás do maluco. Eu posso pegar o extintor. Agora por falta de um temos dois seguranças. Ele passou. Ele foi pra cabine dele. Outro segurança veio aqui pela lateral. O que que é isso aqui? Tem tipo um banheirinho aqui, será? Tá, preciso forçar a fechadura, coisa que eu não tenho. Beleza, pode sair fora. Eu não quero salvar nada, não. Ele tá aqui, ó. Ah, eu tenho visão dele por aqui, ó. Tem uma brecha aqui, ó. Tem uma brecha. Eu posso pular aqui. Observe a reunião, ok. Eu posso terminar a missão agora, né? Essa é a real. Seria como, ó. Seria um arremesso nesse velho aí. Pistola com silenciador. Ok, eu tenho uma pistola com silenciador aqui que é ICA. Visivelmente armado. Será que é essa aqui? Aperta o Enter. O foda é aquele cara ali, né? Mas foda, é realmente um festinho mesmo, então eu caguei. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Fudeu, 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 fudeu! Tá, é normal. Eu sabia que eu ia me perder um pouquinho, né? Eu acho que eu não queria, na real, matar o cara com o tiro. Eu queria matar o cara na moralzinha. Onde que ele volta? Puta vida. Então, beleza. Chegamos no ponto de novo. Estão observando. Como eu falei, eu não queria fazer essa missão na base da pistoleta. Então, aperto o I para abrir meu inventário. Eu tenho um pé de cabra, eu tenho um cabo de fibra. Eu tenho essa bagaça aqui que é a chave inglesa. Bom, vamos segurar a chave inglesa por enquanto. O cara tá mega distraído ali, o velhão, né? Beleza. Derrubei o cara. Quebrar o pescoço? Eu preciso finalizar ele? Eliminei, ok. Agora eu preciso achar uma saída. Então, foi o seguinte. Eu vou trocar de roupa com esse tiozeiro aqui. Vou pegar a chave inglesa. Aparentemente, não sou o suspeito para esses caras aqui. Segurança deles, ok. Ficou em choque. Eu tô com a roupa do burguês. Por quê? Porque eu posso entrar por aqui. Eu sou convidado. Eu posso entrar e sair por aqui sem dor de cabeça. Nossa, eu tô saindo muito como um espião, rapaz. Só foi boa, hein? E aí, acaba a simulação. Afinal de contas, era só uma simulação. Beleza. A gente já pegou mais ou menos o esquema. É aquele negócio. Apaga um cara, troca de roupa, vai pro outro, apaga outro cara, não sei o que. Vai melhorando os equipamentos. Vai coletando equipamentos durante o mapa. E você já sabe como funciona. Se você quer mais vídeos, né, de Hitman, taca o dedo nesse joinha. Se o feedback for positivo, a gente continua. São pouquíssimos capítulos. Vamos ver como é que vai continuar esse capítulo. Porque eu não sei o que vai continuar. Eu disse que ele tinha talento. Os seus stats estão no chão. Tão habilidades e reflexos. Eles podem ser o resultado de um treinamento anterior. Um poder assim, sem restrição moral. Ele poderia ser perigoso. Eu pensei que isso era o ponto, senhor. Todos os agentes têm lugares ruins. Spots, Miss Burnwood. Pressure points. Para manter eles em cheque. Mas esse aqui. Talvez seria melhor para só... Me dê uma chance, senhor. Me dê uma chance. Eu vou tomar o seu cargo completo. Muito bem. É o seu show. Tá, eles mandaram eu mudar o estilo de ataque agora. O estilo de antes da prova final terá mais tempo para praticar a Operação Heater. Se escolha de abordagem ali. Pode usar desafios para guiá-los. Seguimos, complete o máximo de desafios que quiser. Ok. Agora surgem os desafios. Então, eu posso envenenar o cara com veneno de rato. Eu posso distrair um guarda usando o gerador. Tudo isso aqui são um monte. Olha, é a comunidade que manda. Que legal, né, velho. Puta, isso é muito maneiro mesmo, mano. Isso é muito legal. Então, a gente provavelmente fez uma missão. Vamos tentar fazer alguns objetivos aqui. Então, por exemplo, olha. A gente pode... Então, o nosso objetivo final vai ser envenenar ele com o veneno de rato. Outra pessoa que a gente tem é distrair um guarda usando um gerador. E joga uma moeda para causar distração. Olha, você vê um monte de coisa que a galera dá de ideia, mano. Puta, que legal. Que legal. Tem vários desafios da comunidade. Então, por exemplo, eu posso pegar um explosivo aqui. Tá, beleza. Eu tenho anti-fechadura também. A gente tem moeda. Pessoas ouvirem barulho e investigarem se viram uma moeda. Ok, então eu posso... Um dos desafios é o da moeda, né. O da moeda é um desafio bem fácil. Olha, tem guardinhas aqui, mano. Tem alguns guardinhas aqui. Se a gente pressionar CTRL... Porra, agora o jogo liberou aqui. Ó, tem arma também e tal. Que é uma opção que a gente provavelmente não vai fazer, né. Não é o jeito mais legal de jogar o jogo. Matar os caras ia ser fácil para cacete. Mas não é a maneira mais divertida, sem sombra de dúvidas. Vamos ver então aqui de novo os objetivos. Porque eu já esqueci. Deixa eu ver. Não é I, não é O, não é P. Ué, cadê os objetivos? Eu não sei que botão eu aperto. Eu sei que inventaram aqui. Eu vou conseguir abrir, por exemplo, a minha moeda. E eu posso equipar a moeda, certo? Posso vir aqui para trás. O foda é que ele não joga muito longe, né, mano? Como é que eu posso fazer? Eu posso subir aqui ou não posso? Não. Ah, alguém está suspeitando de você. Ok. Caralho, deu muito errado isso aqui. Fingir se render. Ih, mandou bala, mandou bala. Tá. A gente tem que ir testando. Mas é o seguinte, eu acho que já acabou isso aqui. Realmente é uma base para eu ter do jogo. Eu vou tentar concluir isso aqui em off para a gente aprender, para a gente ficar melhor para o próximo vídeo. É a primeira vez que eu jogo esse Hitman aqui. Faz muito tempo que eu não jogava Hitman. Eu jogava no console. Então, tudo é novo para mim. E eu quero que vocês passem para essa experiência comigo. Tá bom, vamos lá, vai. Aqui ele já deu as missões. A gente pode... Tem muito jeito de fazer essa bagaça. Tem muito, muito, muito jeito mesmo. Tipo, foda-se. Esse aqui seria o jeito foda-se que seria muito legal. Cadê o jeito foda-se? Seria assim, ó. Aumentar um pouco de sensibilidade, não tanto. Eita, porra. Vamos lá, já foi o primeiro ali, ó. Aqui, ó. Bang. Eita, porra. Oia. Oia, velho. Estou levando vários bocão. Difícil, né, mano? Vocês viram que não é a melhor maneira esse Hitman aqui. Os Hitman que eram quebrados. Que as pistolas eram tão fortes, você botava todo mundo. Agora, não tanto, né? Então, a gente tem diversas maneiras de fazer a missão. Eu acho que isso vai ser bem legal. A gente vai poder criar em cada missão, né? Essa aqui, obviamente, limitou a gente porque é um tutorial. Mas, quando eu acostumar com os comandos e fãs, vai ter mais opções. Beleza? Se você quer mais Hitman, deixe seu joinha. Vai ser muito divertido trazer esse conteúdo aqui no canal. E eu quero agradecer a vocês que apoiam nessas variedades de séries. Vocês que pedem variedade de jogos, eu trago variedade de jogos, né? Então, eu mantenho, obviamente, os padrões. Pra quem também gosta dos padrões. Mas, eu acho que eu gosto sempre de trazer uma coisinha diferente ou outra. Porque dá pra gente se divertir muito com vários jogos. E essa é a pegada aqui do canal. Que é fazer a coisa que eu mais amo fazer aqui. Me divertir jogando videogame. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Não esqueça o seu like. Espero vocês na próxima. Até lá. E valeu!